Conte-lhe, jura só que se lambusa até o fim DO AVE! Os filhos do planeta, o governo, e ação o cabelinho E os velhos ensaiados com amores, pois o grande avaliou Geração do Corte, a nossa peça funcional Geração do Corte, já nos anteciamos a vida final Mas nós já se perdendo o que eu digo, o mundo é tão bonito Geração do Corte, a nossa peça funcional Geração do Corte, já nos anteciamos a céu Geração do Corte, a nossa peça funcional Geração do Corte, já nos anteciamos a vida final Geração do Corte, a nossa peça funcional Geração do Corte, já nos anteciamos a céu Geração do Corte, já nos anteciamos a vida final E aí, eu amo você. Eu sou de ser uma coisa até o final. Aê, voleiro!